10 Contos de Fada 10 Contos de Fada 11 Contos de Fada 11 Contos de Fada 11 Contos de Fada Precisa ser feita para mim, sem demora. Então os dois alfaiates... ...pegaram sua roda de fiar e começaram a fingir que estavam trabalhando. Eu gostaria muito de saber como eles estão fazendo a roupa, pensou o imperador. Porque ele se sentiu terrivelmente inútil ao pensar que os que eram estúpidos e inaptos para o trabalho... ...ainda não haviam sido descobertos. Imagina como ele ficaria se não pudesse ver as roupas. Talvez ele devesse mandar seu mais antigo, honesto, sábio e favorito ministro... ...até os alfaiates, só para ver como o trabalho estava indo. Todos na cidade acreditavam na extraordinária qualidade que as roupas possuíam... ...e estavam ansiosos para ver quem era tão estúpido que sequer veriam as roupas. Ah, Excelência! Seja bem-vindo, por favor. Permita-me apresentar os excelentes frutos do nosso trabalho... ...em seu excelente padrão e cor. Não é esplêndido? Ah, meu Deus, eu não consigo ver nada. Ai, céu, será que eu sou um estúpido? Será que não estou apto para o meu trabalho? Isso é desastroso. Ninguém precisa saber. Seria melhor mentir e dizer que sim, que realmente eu consigo ver a roupa, ele pensou. O que acha? Ah, sim, 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 sim. Bonito. As cores. Eu vou informar ao Imperador... ...que eu estou extremamente satisfeito. Talvez eu possa sugerir à Vossa Alteza que deixemos escapar as novidades sobre as novas roupas. Sim, 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 escapar. Ah, meu caro ministro, diga-me como minhas novas roupas são. Quer uma resposta honesta? Sim, majestade. É muito nobre. É magnífico. E eu trago lembranças dos cavalheiros. Mas a não ser que dê mais dinheiro, eles não terminarão o seu bom trabalho. Não é um belo modelo de roupa? Olha bem este modelo. Bem, estúpido eu não sou, o estadista concluiu. Eu saberia se eu não fosse apto para o meu emprego? Meu Deus, mas ninguém precisa saber. Acho absolutamente maravilhoso, fantástico. Então ele elogiou a roupa que ele não podia ver... ...e expressou felicidade diante das belas cores e excelentes modelos. E os trapaceiros pediram mais seda e ouro para guardar para eles. Os cidadãos fofocavam sobre a preciosa roupa e ansiosamente esperavam por ela. Isso não é magnífico? Eu não consigo resistir a esse modelo? Quem diria? Pensou o imperador. Eu não vejo nada de jeito nenhum. Vossa excelência, pode? Isso é terrível. Eu sou estúpido. Eu não estou apto para ser imperador. Isso é o mais terrível que eu podia imaginar. Então ele disse... Oh, excelente. Eu aprovo graciosamente. Magnífico. Realmente, nunca vi nada igual. Magnífico. E o imperador estava com tanto medo de admitir que não conseguia ver as roupas... ...que terminou a visita dando a cada um dos dois trapaceiros a medalha imperial... ...por um trabalho bem feito. Na noite anterior ao grande dia da apresentação das vestes reais... ...os trapaceiros sentaram em seu quarto e fingiram retirar a roupa da roda. Eles cortaram o ar com a grande tesoura e costuraram com seus imprestáveis teares até declararem. Agora a roupa está pronta. São todas leves como uma teia. Vossa majestade pode até pensar que não está vestindo nada. Meu Deus, como elas são bonitas e como são justas. Realmente, uma bela roupa. É sim. Elas não são brilhantes? Elas combinam? Finalmente, o grande dia chegou. O imperador, que não vestia nada a não ser suas roupas íntimas... ...preparou um desfile abaixo de sua abóbada imperial... ...e todos que o viam exclamavam... Nossa, a roupa nova do imperador é incomparável. É impressionante como veste bem. Eles realmente falavam bastante. Todos aparentemente viam as roupas novas do imperador... Mesmo ele usando apenas roupas debaixo. Até que, de repente... Mas o rei está nu. Mas ele está sem roupa. Ele está nu? Que coisa ridícula. No final, todos concordaram que o imperador não estava vestindo nada. O imperador tremia profundamente por causa disso, claro. Ele sabia que eles estavam certos. E isso está escrito desse jeito nos velhos livros. E assim é que os brilhantes ofuscam os estúpidos. Mas essa é uma história completamente diferente, não é? Ou seja, Sabia. Mas essa é uma história completamente diferente, não é? Eu não sou a realidade porque eles foram feitas. Uma história como foi que eles foram feitas... E sejam eles foram feitas... E aí... A CIDADE NO BRASIL